Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Key Faleigudu e hoje vou fazendo aqui, espero que vocês não tenham vertigens, mas possivelmente uma das últimas arenas do Legend Online, jogando Legend Online, eu não sei ainda, né, mas é porque acho que Legend Online já deu o que tinha que dar, tá, são 3 anos aí e jogo cada vez pior, colocam coisas para não aparecer, não aparecer na tela, dentre outros problemas, né, tô fazendo arena aqui, espero que vocês não tenham vertigens, porque eu tô trocando de tela aqui, eu perdi uma batalha só até agora, tá, tem um pessoal aqui no servidor aqui falando que também acabou perdendo somente uma batalha e tudo mais, ou poucas batalhas, tipo, o cara ganhou 13 de 15, né, então aí eu já ganhei 14 de 15, eu vou continuar aqui, eu tava fazendo a batalha só com Com o Gudu e com a Miss, e essa é uma coisa que a gente nunca vai saber, né, como que realmente funciona de fato a arena, se acha com base no poder aproximado, ou level aproximado, eu acredito que seja o level, né, dos personagens aí aproximado, e com o tempo que eles clicaram ali pra achar as salas, Só que tem aquele porém, né, cara, eu, desde, são 3 anos, 4 anos, eu não sei ainda se fazem o mesmo horário que eu aqui, mas eu lembro que na época que o pessoal forte, top do servidor, assim, posso citar, sei lá, o Marcelos, né, e o Ícaro, eles faziam, é, no horário deles, eu jogava no mesmo horário, era muito, muito, muito raro Essa, 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 essa arena interserver, é, pegar eles na sala, mesmo se colocasse aqui o agrupando, então acho que tem uma parte de level, e também de poder, e quantidade de pessoas na sala, no caso aqui eu tô com, com, tava só a camisa, aí entrou esse outro guerreirinho aqui, E só tava enfrentando de 2 em 2, agora começou, só comecei a gravar aqui, e começou a aparecer sempre 4 pessoas agora, né, mas o lag aqui continua a mesma coisa, acho que nunca vai mudar, e o Legend Online é daqui pra pior, o Artune também, é, talvez o pessoal prefira, é, tirar 1x1, ou 2x2, etc, entrar nas salas com menos pessoas, porque 4, 4 pessoas é muita gente, cara, e dá muito lag, e isso é a pior parte, Se eu perder mais 2, eu vou tirar esse cara da sala aqui, porque eu tava fazendo já hoje sozinho, acho que eu vou expulsar ele agora, tipo, whatever, pronto, acho que fica até mais rápido pra mim mesmo, né, do que ter mais uma pessoa ali na sala, eu chamei aqui pra continuar com 4 pessoas, mas enfim, tô fazendo só por fazer mesmo, e já percebi que deu uma, não deu uma melhorada, continua a mesma coisa, continua a pior, ó, A arena aí, se for pra fazer em 2, né, que seja com base no poder, alguma coisa assim, mas, enfim, galera, é isso, vamos deixar aqui, ó, tudo fica muito ruim, cara, é muita gente pra fazer arena, é muitos personagens atacando, porque tem o patch de cada um, daí tem mais a porra do guardião, aí tem mais o próprio Yanjar, ó, e daí, tipo, ficou invisível, tá ligado? Tipo, tipo, eu acho isso um absurdo vocês, é o Legend Online ter, né, feito uma programação, meio que mal otimizado pra cacete, cara, deixa eu fechar essas salas aqui, cara, não fica entrando nojento, é que é um saco isso, Nem sei como é que fecha, cara, deixa eu... Não é só clicar aqui que fecha o negócio da sala? Porra, que saco, cara Eu não... eu quero fechar aqui, mas eu acho que não dá, cara Olha que merda Bom, não dá pra fechar, ah, lembrei Tem que pôr cadeadinho, né Um, beleza Bom, vou deixar esse cara aí, só porque ele é forte mesmo, mas, enfim Vai atrair pessoas mais fortes E... bom, é isso Só pro vídeo não ficar tão grande assim, acho que vai dar, o que, uns 10 minutos esse vídeo aqui E vamos ver Nossa, FPS tá baixo pra cacete também, né Olha lá, 5, 6, 29, beleza Nossa, 4.000 KBPS, por cima, bom, enfim Foda-se, espero que esteja gravando bem E vamos que vamos, hein Vamos que vamos Podia gravar em menos KBPS E o jogo trava, cara, é muito ruim É muito difícil achar, ou o computador aqui também não tá muito bom, mas O jogo é feito em flash, cara, não... É muito ruim Em resumo, ó Não dá pra saber o que tá acontecendo, cara Simplesmente deu tela preta, ó Então continua a mesma porcaria que sempre foi É... Boa sorte pros jogadores que ficam Eu sei que vai ficar muita gente jogando ainda na Legend of the World Ah, Guido, mas que jogo você vai jogar? Cara, boa pergunta, eu não sei Eu tô ali agora, nesse Tree of Savers Pokémon GO Tá chegando aí, né Pra setembro desse ano Mas eu mesmo assim, não sei, cara Eu prefiro um gamezinho fácil Não sei como é que é o PVP lá do Tree of Savers Joguei de Juars Não gostei do sistema de PVP O mapa é muito grande, as missões lá Eu acabei achando chato pra caramba Ganhei e nem sei como Mas, enfim O Tree of Savers pareceu um jogo Não pesado, mas dá muito lag Isso é o FPS, na verdade, cai muito Então eu imagino Futuramente, né Como que vai ser o delay nas skills Não sei se era porque eu tava fazendo stream Ó, os caras reclamando, lag maldito Realmente o servidor tá zoadaço Riveson Falta só 3 Partidas aqui Vamos ver como é que Como é que eu me saio Nem tô jogando, cara Eles deveriam ter deixado automático Essas arenas Tipo Igual a arena simples Que hoje em dia Parece que você joga automático Aí você só clica lá Pra fazer E já era Aí, ó Não consigo fazer nada Clique na tela Cara Já cheguei morto Encontra 4, pessoal Já cheguei morto, praticamente Tipo É bizarro, cara Ah, é aqui Eu posso até tentar relogar Mas faltam só 3 Né Pra tipo Ah, é lag do jogo Cara Sei lá Eu tava de boa até agora a pouco Não tava dando esse lag Talvez porque eu comecei a gravar Enfim Não sei Né Não sei mesmo Mas vamos ver aí O que que acontece aqui Vamos ver E é sempre na arena Começou ali, pá Das 18 Até umas 18 Umas 18 É Das É Das 18 Horas Sei lá Acho que 18 e 10 15 Que eu tô fazendo isso daqui Deu esse problema aí Ah, enquanto carrega Tá lagado mesmo Eu vou jogando outra coisa aqui Deixa o outro game carregando Ó Quando é batalha de 2 em 2 Cara É bem mais prático Porque é bem mais rápido Né Eu sei que seria ruim Fazer arena assim Mas enfim, cara É Eu acho que seria bem mais rápido Tanto pra ganhar Quanto pra perder Porque arena com 4 pessoas Nossa Era muito ruim, cara E você não podia fazer arena sozinho Antes E hoje em dia você pode Só pra dizer E completar Sabe Então Meio que foda-se Aí é a última arena Do Legend Online Porque faz tempo Que eu não faço arena Né Enfim Perdi 3 Ganhei Perdi 3 Não Perdi 4 Ganhei 10 Tá bom, cara O saldo tá bem positivo Outra coisa que eu pensava também Era que o pessoal de prata Da liga de prata Enfrenta só a liga de prata Liga de ouro Só a liga de ouro Mas Pelo que eu vi Não é Continua a mesma A mesma coisa de sempre Eu sei que tem muitos canais Que tão fazendo vídeo De Legend Online Tem canais Que continuam aí Ganhando E fazendo sua vida Aí no Youtube Mas Da minha parte aqui Cara De Legend Online Aqui já Já deu o que tinha que dar Continuei Fiz o set lá Mas Não tenho mais saco Pra Pra um negócio aqui Muito cash Bom, é isso Vocês podem ver Que eu quase consegui Um kkk de poder Talvez eu feche Daí Deixe o char descansar De férias Sei lá Nesses Seis meses aí Foi de 200k De poder Ou 80k Pra 900k Em seis meses Mas É isso E sei lá Fica o convite Se vocês quiserem jogar É Ó Tá largando Até pra clicar no negócio Fica aí a dica Se vocês quiserem jogar Truth Saver Né Tem os bots Lá tem Tá mal otimizado ainda Da FPSK Em algumas áreas Eu não participei Da GVG Nem nada Do gênero Só tô pegando leve Talvez Vou ir seguindo o solo Pra ver onde é que dá O que dá pra fazer É Enfim Eu acho que é isso É Foi uma Uma arena rápida Eu não Não tenho feito arena Nem do Do Nem aquela arena Simples Aqui Né E Não Não vou dar Conta Sei lá Acho que não Não tenho esse interesse De doar Ou deixar alguém Jogando na conta Porque isso sempre dá merda Então Não insistam É Acho que nem tem Mas aquela arena Simples Né Rank do campeonato É Eles tiraram daqui Aquela arena Simples Agora você tem que ir lá No reino do céu Fazer aquela arena Alguma coisa assim Bom Se você gostou do vídeo Se você gostou do vídeo Você se inscreve no canal Eu vou tentar fazer uma arena Simples Só pra mostrar pra vocês Como é que ficou E Muito lag Cara no jogo Não sei se é porque Eu tô até gravando aqui Mas tá muito ruim Já hoje não tava assim Enfim Esse vídeo vai ficar gigante Aposto Mas Vamos nessa Certo Se inscreve no canal Se você gostou do vídeo Vai ter vídeo de outros jogos Ou vlog Ou outras coisas Enfim Canal novo aí Do oficial É aqui Você só clica em desafiar Daí ele já entra automático Se eu não me engano Já seleciona lá Ou ataca automático Eu não vou lembrar Cara Vamos atacar Esse cara aqui Vamos atacar esse daqui Vamos ver se Você tava automático Com isso Porque eu lembro Que eu entrei Faz um tempinho Já na verdade Faz um tempão E eu sigo É Tá automático mesmo Os poder Os negócios Daí Se você Não tiver Muita fia Você coloca Ele vai encerrar Agora E já era Enfim Só que eu não consigo Porque tem que ser VIP Acho que é isso Mas vamos ver se dá Ah beleza Não precisa ser VIP não Já deu encerrar agora Já era Vai fazendo as batalhas E Porque acho que Sei lá Tinha muita gente Que usava A habilidade Que não era pra usar Mas é bizarro Daí tem fila de resfriamento Bom É isso Leg pra caralho E fui Não esquece de entrar lá No youtube.com Barra Gudo oficial E no facebook.com Barra Gudo oficial Agora Agora Agora